Olá amigos, família Hugo Posse. Estou aqui em nome da nossa diretoria para fazer um convite a você e a sua família para estar com a gente no próximo dia 25, a partir das 18h30, na nossa sede, para homenagear aos pais Hugo Posseanos. Abriremos o nosso evento com a nossa apresentação do nosso maravilhoso coral Hugo Posse em Vozes. Em seguida, a nossa diretoria estará fazendo a entrega dos prêmios da Ação Entre Amigos, onde conheceremos o ganhador do maravilhoso HB20. Em seguida, para fechar esta noite com chave de ouro, vamos oferecer um lindo e maravilhoso coquetel para todos os presentes. Contamos com vocês, sejam todos bem-vindos!